Saudações, eu sou o professor Hermerson Cassiano e se você ainda tem dificuldades em enraizar os galhos de suas rosas de deserto esse vídeo foi feito pra você hoje nós vamos tirar todas as dúvidas de quem ainda tem dificuldades para enraizar os galhos resultantes das podas de suas rosas de deserto muita gente diz aí pra mim nos comentários, nas mensagens enviadas que não conseguem, os galhos acabam apodrecendo e as pessoas não entendem porquê então hoje nós vamos tirar todas as dúvidas e explicar o método mais fácil, mais prático e mais eficiente para enraizar os galhos de suas rosas de deserto depois desse vídeo eu espero que você tenha aí perto de 100% de sucesso no enraizamento dos galhos de suas plantas mas antes de mais nada, como de costume, peço pra você que gosta aqui do canal que ainda não é inscrito, que dê um voto de confiança, clique aí no botão de se inscrever inscreva-se aqui no canal e também não deixe de curtir e compartilhar o vídeo mande esse vídeo aí pra todos os seus amigos, conhecidos e familiares compartilhe nas suas redes sociais e nos siga no Instagram que está aqui embaixo eu tenho aqui alguns galhos enraizados de podas que eu já fiz há algum tempo esses galhos estão aqui já há cerca de 5 a 6 meses enraizando vocês podem ver que eles estão bem enraizados, bem firmes aqui na areia grossa que é o substrato ideal para você enraizar os galhos de suas rosas do deserto então primeiramente vamos falar justamente do substrato que você deve usar que é puramente a areia grossa, que é chamada a areia grossa de construção essa areia grossa é um material inorgânico altamente favorável ao enraizamento de galhos por quê? porque é um substrato muito pobre em nutrientes isso dificulta o desenvolvimento de micro-organismos que causam a podridão das raízes e a podridão dos seus galhos além disso a areia grossa é altamente drenante a água não fica retida e escoa facilmente através de suas partículas por isso essa areia grossa que em alguns lugares também é chamada de areia de rio é o substrato ideal e mais eficiente para você enraizar os galhos de suas rosas do deserto e o procedimento é o mais simples possível não tem segredo, não precisa aplicar nenhuma substância especial é basicamente areia grossa e água eu tenho aqui alguns galhos enraizados e para mostrar para vocês como esse enraizamento é eficiente aqui na areia grossa vamos tirar aqui alguns desses galhos para vocês verem como as raízes se desenvolveram aqui nós temos galhos com diferentes períodos de enraizamento vou tirar aqueles que estão mais desenvolvidos, que estão aqui há cerca de 5 meses enraizando olha só, vou tirar esse aqui primeiro olha como ele é firme, é difícil de sair mostra que ele está bem enraizado olha isso raízes bem desenvolvidas raízes bem saudáveis galho bem desenvolvido aqui pronto já para ir para um substrato mesmo de rosa do deserto aqui com componentes orgânicos que vai dar mais nitrogênio para esse galho se desenvolver cada vez mais eu tenho aqui galhos inclusive que estão com botões que estão na areia grossa ainda e que já estão florindo isso costuma acontecer com muita frequência nos galhos que eu coloco para enraizar porque eu deixo bastante tempo, isso é uma das coisas que as pessoas me perguntam bastante quanto tempo eu devo deixar na areia grossa não se preocupe, deixe o seu galho enraizar deixa ele desenvolver folhas, deixa ele se ramificar e ele pode chegar até florir então você pode deixar o galho na areia grossa por 5, 6 meses sem nenhum problema e aí a partir daí quando ele estiver bem desenvolvido com várias folhas e até com ramificações e de repente com botões você pode aí fazer a transferência para um substrato, para um vaso individual e seguir cuidando da sua planta que vai aí com certeza lhe presentear com uma floração bastante rica então qual o procedimento correto para a gente fazer o plantio dos galhos? é isso que eu vou mostrar agora aqui para vocês e é a coisa mais simples do mundo primeiramente você vai pegar um vaso que vai receber os galhos de sua rosa do deserto esse vaso eu coloquei a areia grossa de construção como eu já mostrei para vocês desde essa areia grossa ela já foi previamente molhada inclusive ainda já está escoando água, acabei de molhar ela está escoando água aqui então ela já foi previamente molhada e eu tenho aqui alguns galhos de podas que eu fiz há cerca de 4 dias ou seja, esses galhos eu cortei, passei canela em pó e eles estão descansando há 4 dias eu gosto de deixar 4 dias, 4 a 5 dias para esses ferimentos das podas cicatrizarem, os ferimentos das folhas que eu arranquei também cicatrizarem passei essa canela em pó e agora eles podem ser aqui plantados tem gente que faz cortes aqui na base antes de plantar isso eu não faço, não costumo fazer, não vejo nenhuma necessidade disso porque quando eu coloco aqui as raízes elas se desenvolvem sem nenhuma dificuldade então uma vez que você tem o seu vaso com a sua areia grossa já úmida e os seus galhos cicatrizados há cerca de 4 dias simplesmente você vai enfiar aqui na areia grossa e uma dica importante, não enfie muito na areia, não enfie demais então cerca de 2 cm é o suficiente para o enraizamento se você introduzir muito esse galho na areia, você aumenta as chances dele apodrecer então 2 a 3 cm é o suficiente para você conseguir que ele se firme aqui e ele comece o processo de enraizamento então simplesmente você vai introduzir aqui para ele ficar bem firme na areia grossa quando ela está úmida ela fornece ainda mais uma firmeza, uma sustentação para os galhos então você vai colocá-los para que eles fiquem firmes você dá um apoio aqui para eles com a própria areia e uma coisa que é fundamental também é que você tenha cuidado para não enfiar o galho de cabeça para baixo aqui nesse galho nós temos gemas de brotação e essas gemas de brotação elas têm um formato de sorriso então se você tem dúvida se o seu galho está ou não de cabeça para baixo observe a gema de brotação, observe o sorriso esse sorriso ele não pode estar de cabeça para baixo então observe a gema se ela está na posição correta e aí você continua introduzindo seus galhos na sua areia grossa então aqui eu já tenho aqui pronto, simples, não tem segredo não preciso colocar nenhuma substância especial aqui apenas água e quando eu vou regar essa areia? eu vou regar quando ela estiver totalmente seca, simples e é uma rega muito moderada você pode usar um regador e regar apenas aqui a base dos galhos e uma rega muito moderada o suficiente para garantir umidade aqui nesta areia esses galhos devem ficar em um local iluminado mas sem tomar sol diretamente ou seja, eles vão ficar a meia sombra sem incidência de sol direta depois de uma semana vocês vão observar os brotos começando a surgir principalmente aqui nas pontas desses galhos então não mexa, continue regando moderadamente quando essa areia estiver seca geralmente aí isso acontece a cada dois dias mais ou menos essa areia seca, você vai lá e rega novamente e aí você vai observar esses brotos se desenvolvendo cada vez mais depois de mais ou menos um a dois meses você já vai ter aqui folhas desenvolvidas neste estágio você já pode colocar esses galhos para tomar sol e o sol da parte da manhã esse sol da manhã é muito benéfico para a brotação então você pode deixar toda a parte da manhã esses galhos já com folhas desenvolvidas tomando sol e a rega continua da mesma forma e aí você pode deixar aí por vários meses eu costumo deixar por 5, 6 meses esses galhos na areia aqui e eles se desenvolvem muito bem inclusive quando eles estiverem bem desenvolvidos depois de 3, 4 meses você pode inclusive fazer a adubação aqui na própria areia grossa e eles com certeza vão produzir botões e vão florir ainda aqui uma vez que eles estão bem firmes, bem desenvolvidos com muitos bares de folhas eles já estão prontos para serem transferidos para um substrato, para um vaso individual eu sugiro fazer isso apenas depois de 4 meses a partir de 4 meses você já pode fazer essa transferência que a sua planta já vai estar madura o suficiente para ser transferida e crescer sozinha em seu vaso individual e se você tem algum tipo de preconceito com rosas do deserto enraizado de galho eu estou aqui com um exemplar que vai destruir qualquer preconceito que você tenha olha só que espetáculo isso aqui é uma muda que foi um galho enraizado com essa mesma técnica e esse galho foi enraizado há cerca de 2 anos e olha como ele está hoje olha que caldex bonito então sim, os galhos enraizados podem formar estruturas semelhantes ao caldex das rosas do deserto que foram germinadas de semente e podem ficar tão belos quanto ou ainda mais bonitos olha só isso então se você cuidar bem dos seus galhos com certeza eles vão lhe presentear com muita beleza e muita alegria no seu jardim espero que esse vídeo tenha sido útil para você deixe aí nos comentários a sua experiência com o enraizamento de galhos clique no botão de se inscrever inscreva-se aqui no canal para continuar aprendendo e compartilhando conhecimento com a gente sobre as rosas do deserto também curta e compartilhe via esse vídeo para todo mundo e também nos siga no Instagram que está aqui embaixo é isso, até a próxima tchau tchau